Olá, eu sou o João Eduardo Pereira, encarregado da Nex Tecnologia da Informação para Piracicaba e região. Como eu mencionei, a Nex é uma empresa de tecnologia e segurança da informação, com 10 anos de experiência de mercado e quase 50 unidades já espalhadas pelo país. Sobre o nosso serviço de gestão de TI, isso é um dos serviços que a Nex pode oferecer para o seu negócio, a gente é capaz de ofertar um monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana para suas estações, fazer o gerenciamento do antivírus para a sua empresa, backup em nuvem, gerenciamento dos seus servidores, web protection, a configuração de equipamentos de redes, manutenção preventiva e corretiva dos seus equipamentos e sistemas, gerenciamento de banda e elaboração da política de segurança de informação e política de continuidade de negócio para a sua empresa. Esse é só um pouco dos serviços que a Nex é capaz de ofertar para o seu negócio. Entre em contato com a gente, saiba como a Nex pode fazer o seu negócio alcançar novos patamares de produtividade. Muito obrigado.